O Encontro da Água e do Fogo Esse foi o tema do espetáculo que marcou o início do ano da França no Brasil. Em 30 minutos foram 8 toneladas de fogos que coloriram a noite de chuva. Segundo a polícia militar, 15 mil pessoas assistiram ao show assinado pelo Grupo F, responsável pela cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Atenas. Lamentamos por um lado que o Carioca, que é um pouco o avesso, a chuva não tenha comparecido, mas isso é natural. Mas o importante é que para importantes formadores de opinião, nós mostramos um espetáculo diferenciado com características poéticas. Não faltou poesia nos personagens iluminados e nas coreografias. Os artistas pareciam voar sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro. E este foi apenas o início. Até novembro, cerca de 400 eventos em 80 cidades vão trazer um pouco da cultura francesa para o Brasil. Serão muitas coisas em todas as partes do Brasil. Isso é importante porque não é só nas grandes capitais como Rio, São Paulo. O interesse francês pelo Brasil é antigo. Há relatos da presença francesa na costa brasileira de 1503. Mais de 500 anos depois, a invasão pode ser comemorada pelos dois países.